Aí irmão, é... Passa o cartão aí pra mim, por favor. Tenho problema. Passa o cartão aí pra mim, por favor. Passa agora. Passa essa merda agora. Fui lá pro mundo, deixa eu passar o cartão pra mim. Caralho, hein. Você vai gostar devagar. Porra, tem uma hora. Ô motorista, filha da puta! Se adianta aí, irmão. Vai mais rápido aí, por favor. Tem uma hora aqui, marcado, ó. No médico. É, eu tô rindo. É. Filha da puta. Se adianta logo, vai mais rápido. Porra, tá só... Tá só 100 por hora. Caralho, mete 200, cara. Mete 200. Caralho, aí. Tu tá fedendo, irmão. Porra, tu não toma banho? Dá uns boletezinhos? Porra, que futuro, filha da puta. Caralho. Aí, irmãozinho, aí de trás aí, ó. Da janela. Abre a janela aí, por favor. Caralho, que tá fedendo. É. Abre tudo, abre tudo. Valeu. Obrigado. Caralho. É, motorista. É, pode me informar, por favor. É porque eu venho pouco nesse ônibus, né? E eu não sei onde é que fica por aqui. O... O cara que vende bala. É, que vende bala no ônibus. Que ele fica segurando assim. Agora eu não sei onde é que vende aqui nesse ônibus. Tá aqui, banco. Eu não tô achando ele. Tá querendo comprar. Porque normalmente tem house, né? Frigel. Eu tô... Tô por vontade, né? Tirar esse bafo aqui. Tu não sabe? Como assim? Ele não tá aqui. Como assim, irmão? Como assim, motorista de merda? Irmão. Não sarre em mim, não, irmão. Não sarre em mim, não. Dá espaço aqui. Dá espaço. Caralho. Irmão, para de sarre em mim. Tira esse peru de mim. Caralho, irmão. Desencosta aqui. Porra, não pode? Porra, tá achando que eu sou mulher. Só porque eu tenho rabão. Aê! Aê, rapaziada. Um minuto aqui, por favor. De todo mundo do ônibus. Então, sou deficiente. E eu vendo drogas. Pessoal. Último aviso. Tenho cocaína. Cocaína eu quero, irmão. Cocaína eu quero. Cadê você? Vem cá, passa aí. Passa aí. Pega meus 200 contos. Aê, rapaziada. Não queria dizer isso, não. Mas eu sou terrorista. Eu tô com uma .47 aqui. Quero ninguém mais se mexendo. Aê, ô contador. É, não tem como fazer um descontinho pra mim, não. Porra, 3,20? Tá pesado. Na moral, tem que trabalhar. Eu tô trabalhando muito pra ganhar 3,20. E, sinceramente, não tá dando pra mim. Se você puder fazer um descontinho, fazer uns 2 contos aí. Pô, no máximo assim, tá ótimo. Mas só isso. É da próxima vez, velho. Vai, cara. E aí, rapazes, tranquilo? Gostaram do vídeo? Se gostaram, dê seu like, seu favorito. Se inscreve aqui. Clica aqui, ó. Clica aqui. Vai atribuir pro nosso vídeo lá do nosso diário, que é o nosso segundo canal. Nesse canal só vai ter diários. Entendeu? E nesse aqui vai ter uns videozinhos com o assunto. Então, se inscreve e se embrase. Entendeu, meu compadre? Valeu, então, bro. Valeu que eu tô todo ali live hoje. Tchau. Obrigado.